Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos jogar aí o Parque do Impostor Ou Imposter Park, versão em inglês aí do jogo Jogando o jogo pela primeira vez aqui, como nos vídeos anteriores Então qual que é o objetivo? O objetivo a gente tem que traçar um caminho aqui Até aquele... Não sei se é um bueiro aquilo ali, o que que é aquilo ali? Para os nossos personagens aqui Então o primeiro a gente tem que ligar no... Quer dizer, o vermelho a gente liga no vermelho e o azul a gente liga no azul Então tá, esse daqui é o verde e a gente tem que ligar no verde E eles... Não podem se esbarrarem Beleza Aqui vai pegar dois só Então vamos fazer aqui Esse aqui tem que demorar um pouquinho mais porque eu acho que eles não podem se esbarrar Então a gente vai fazer uma... Pequena volta aqui Vamos ver no que vai dar Um foi O outro também foi E vamos para o próximo Vamos lá Então aqui a gente tem três E três moedas Vamos ver como que a gente vai ligar isso aqui Hum, 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 hum Vermelho Beleza Agora o verde Parece que deu bug Ah tá Beleza Então aqui a gente acertou Acertamos E agora aqui Fica tudo certo Show de bola, hein Eita Agora aqui Ficou um pouquinho difícil, hein Ah, mas só tem um só Número 4 Nossa, deu ruim Eu acho que bugou isso aqui, viu Esse aqui é um bug Acho que não é normal Esse aqui não Vamos ver Ah, ele perde ali Ih, rapaz E agora Como que a gente vai fazer E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mas isso aqui foi mentira, viu? Vamos lá, tá quase dando certo. Tchau, tchau. Acho que eu não posso encostar. Eu acho que é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, rapaz, ele não pode bater nos coisinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também já deu de errado. Bom, pessoal, acabei conseguindo aqui e pulei a parte. E não tem como voltar, só que eu não peguei todas as moedas. Então, vamos fazer aqui de novo. Vamos ver aqui. E... Ixi, se perdeu ali, rapaz. Espera aí. Espera aí, vamos... Espera aí, vamos... Com calma. Vamos fazer aqui, tal, tal, tal. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E agora sim. Agora a gente já pega o outro aqui, né, pra... Ai, 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 rapaz. Esqueci. Deu errado pros dois também. Vamos ver. Pego aqui. Vem cá. E aqui. Agora eu pego aqui. Volto pra cá. Vem aqui. Vem pra cá. E aqui. Ixi, os dois se perdeu de novo. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Vamos lá. Bom, vamos lá... Legenda Adriana Zanotto Ah moleque, agora deu hein 42% Verde Tem 4 carreiras de moedas Um deu certo, vamos ver o outro amarelo Ixi, um já saiu fora Beleza, agora temos o azul Só basta a gente Ligar Ligar O amarelo tinha dado certo Ligar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Show de bola! Legenda por Sônia Ruberti 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 É isso aí pessoal, até o próximo.